Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para a segunda parte, a última parte da nossa história. Então quem não acompanhou, veja o vídeo anterior, tá bem? Enfim, quando eu lancei, quando escrevi a música Medos e Receios, ela ficou engavetada por quê? Por que demorou 40 anos? Essa é a pergunta, né? Na verdade eu contei lá, fui convidado para gravar e para participar de programas, mas eu tinha uma profissão que eu tinha que seguir naquele momento, as circunstâncias não me deixaram ir à frente. Então ela ficou parada junto com outras canções, eu fiz alguns trabalhos esporádicos, alguns shows, algumas apresentações, mas eu resolvi seguir a minha carreira, onde me tornei especialista, reconhecido na área. E por que agora, né? Obviamente agora as circunstâncias são outras, né? Naquela época aconteceu uma paixão e agora, mais recentemente, há um tempo, aconteceu outra paixão que me fez lembrar da música. Essa paixão também não deu certo, mas ela serviu para me incentivar, me elogiar muito quanto à minha postura de palco, a minha voz, que era muito agradável, que eu precisava voltar. Então me incentivou muito, eu voltei a sentir aquelas coisas, me deu motivação, inspiração, e aí fui lá, peguei a canção e fiz uma reformulada nela. E aí tive a oportunidade, o grande prazer e a honra de conhecer o mestre Wilson Gava, onde eu fiz um aperfeiçoamento aí do canto e também uma mentoria artística. Ele me abriu muitas portas, me fez enxergar muitas coisas dentro do negócio da música. E, enfim, eu tive esse desejo, essa vontade de lançar a música e, graças a Deus, lançamos pela Gava Music. E a música está aí rodando, agradeço a vocês aí, os plays aí, né? Ouvirem, compartilharem. E já estamos numa próxima, né? E eu tenho outra novidade que eu vou contar num outro vídeo, tá? A gente vai mudar um pouquinho de perfil, mas eu agradeço demais a todos vocês, tá bem? Ó, não vai rolar aqui o novo clipe, tá? Vai rolar no nosso canal lá de vídeo. Então, clica aqui, tá? Clica aqui embaixo, aqui do lado, pra que a gente possa fazer junto aí, ouvir junto. Eu gostaria dos comentários de vocês, tá? Porque o clipe está sensacional. O filme está muito idêntico ao que fala a letra. Um grande abraço, um bom domingo, Deus abençoe.